Então, quando a gente fala assim, seja obediente aos nossos pais. Principalmente um pai cristão. Principalmente um pai que ele está procurando simplesmente orientar. Às vezes, irmãos, o pai tem que descer até o patamar do filho. Como assim? Tem um amigo meu. Acho que eu já dei até esse testemunho aqui. Quando eu cheguei na chácara dele, ele falou assim, eu falei, aquele ali que é seu filho? Jair não chega nem perto. Eu falei, por que não? Ele odeia a crente. Ele tinha uns 22 anos. Ele odeia a crente. Eu falei, o que tem? Mas se ele descobrir que é você, que é o meu pastor, que o pai dele era o meu segundo. Ele vai já chegar te xingando. Deixa ele xingar, eu vou lá conversar com ele. E aí, eu vou conversar com ele. O rapaz jogando videogame. Eu fui me aproximando, eu vi que ele ficou olhando de rabo de olho. O pai tinha morrido de medo do filho. O pai, hein? Quando eu fui me aproximando, ele viu. Eu falei, você sabe jogar isso aí? Estou jogando. Ele falou, está jogando, mas você não está passando de fase. Ele olhou para mim e falou, essa fase é difícil. Eu falei, não. Se você for por aqui, você passa a fase. Ele olhou para mim. Deixa eu ver. É mesmo agora. Eu falei, agora você desce essa escadinha. Ele falou, senta aí, senta aí, senta aí. Eu sentei. Aí eu fiquei, né? Porque eu conheço um pouquinho do inglês. Eu estava dando para dizer, era God of War. Vocês sabem. Os caras do videogame. Todo mundo já conhece o joguinho. E ele foi passando de fase, passando de fase, passando de fase. Eu falei, legal, hein? Ele falou, me ajuda mais aí. Estava difícil, mas agora parece que ficou mais fácil. Eu falei, aqui está dizendo que é para você fazer isso. Aqui está dizendo. Conversando. Eu falei, eu tenho que ir embora. Não, não vai embora, não. Eu falei, como não? Eu tenho que ir embora. Eu só vim aqui. Você que é fulano. Eu falei, eu gostei muito do senhor. Eu falei, vai lá na minha igreja. É uma hora eu vou. Vou sim. Eu falei, então, tá bom. Posso te dar um abraço? Ele falou, pode. Me abraçou. E de longe o pai dele só olhando. Aí quando eu cheguei lá, o pai dele falou assim. O que você falou com ele? Eu falei, por quê? Eu nunca vi ele tratar tão bem assim uma pessoa. Ele é meu amigo. Mas por quê? Eu não cheguei lá falando, Jesus te ama. Larga essa vida. Não, não, não. Eu fui ver o videogame dele. O meu filho mais velho tinha aquele videogame. Não é que eu jogava não, que eu nem sei jogar. É, tinha. E eu cheguei naquele patamar. E ele viu que eu não cheguei criticando. Eu cheguei conhecendo o mundo dele. Saber onde ele estava envolvido. Até hoje, quando eu vou em Pinda, e quando ele me vê, eu fico até com vergonha. Hoje ele é um galegão alto. E ele me vê na rua. Olha o meu pastor aí. Me abraça, me beija no rosto. Ah, eu tenho saudade do senhor. E o pai fica. Como é que você conseguiu? Porque eu primeiro conquistei a amizade dele. Para depois eu poder falar do evangelho para ele. Então, o pai tem que ser assim com o filho. Tem. Se for preciso assistir uma série de 20 episódios, você assiste para poder agradar o filho. Você entendeu? Assiste. É aí esquisito. Você tem que assistir. Ele vê que você não está criticando o mundo dele. Mas, ao mesmo tempo, você está conhecendo o mundo dele. Está chegando no patamar dele. Então, o que eu digo para os irmãos? Obedecer aos pais. Porque o pai, ele só repreende só aquilo que ele sabe que vai te fazer mal. E só aconselha aquilo que ele sabe que você vai subir na vida. E só aconselha aquilo que ele sabe que vai te fazer mal.